É nóis mesmo vagabundo Oh não Firmão Você está nas ruas de São Paulo Onde vagabundo guarda o sentimento na sola do pé Não é pessimismo não, é assim que é Vivão e vivendo, guerreiro tira a chifra É o doce veneno Viajei e voltei pra você Voltei pelos loucos, voltei pelos pretos E pelas verdes, consequentemente Meu Deus, é quente É desse jeito Ei você sonhador que ainda acredita Liga nóis Eu tenho fé, amor e a fé no século XXI Onde as conquistas científicas, espaciais, medicinais E a confraternização dos homens E a humildade de um rei Serão as armas da vitória para a paz universal Ei Ted Black, vai pensando que tá bom Todo mundo vai ouvir Todo mundo vai saber Tem que ser um vagabundo, tem que ser um vagabundo, tem que ser Se eu me perco na noite, eu não me acho de dia Ei tentação, dá uma estia Faz assim pro meu coração Minha mente é um labirinto e meu coração chora Chora agora, e depois Vem comigo, nego Vem comigo, nego Tá tudo aí pra nós Só sabe chegar Vem comigo, nego Vem comigo, nego Com Deus do coração O resto nós resolve Vamos ligar o mais Demorou, se volta, se volta Vem comigo, nego Vem comigo, nego Vem comigo, nego Vem comigo, nego Vem comigo, nego